Com a chegada prevista de mais vacinas ao DF, a Secretaria de Saúde confirmou vai começar a vacinação para pessoas com 58 anos sem comorbidades. Quem tem as informações é o André Amelli. E aí, André, já começou o agendamento da vacinação? Boa noite pra você. Começou sim, Vitória. Boa noite pra você, boa noite a todos. Esse grupo de pessoas com 58 anos sem comorbidades já pode começar a se vacinar a partir de amanhã, é claro, logo após o agendamento junto à Secretaria de Saúde. Isso porque, de acordo com a Secretaria da Casa Civil do Distrito Federal, de acordo com o secretário Gustavo Rocha, são aguardadas novas doses da vacina Pfizer-BioNTech no mais tardar até amanhã. São esperadas 30.420 doses. A maior parte vai ser destinada a vários profissionais, como, por exemplo, da educação e também trabalhadores da segurança e do transporte aéreo. Essas doses também vão ser destinadas a deficientes e mulheres que acabaram de ter filhos. E hoje também, o secretário de saúde Osney Okumoto reforçou a meta e disse que, agora, a meta é diminuir a faixa etária a cada semana, ou seja, a cada semana cai um ano de idade, de acordo com o secretário. Lembrando que quem fizer o agendamento tem um prazo de cinco dias para tomar a vacina. Agora, importante lembrar, Vitória, você também que está assistindo ao SBT Brasília. Mesmo com a vacinação, é preciso ficar atento ao vírus. A gente atualiza aqui a taxa de transmissão do coronavírus no Distrito Federal, que chegou a 1,01. Essa taxa aumentou. Ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 101. Isso faz com que a pandemia vá aumentando aqui no Distrito Federal. E atualização também no número de mortos desde o início da pandemia. Agora, já são 8.826 óbitos. Vitória. Obrigada, André. A vacinação está andando, mas tem que manter os cuidados, né? Obrigada pelas informações.